Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco desse imóvel aqui, que está à venda em Capão da Canoa. Chegando no apartamento aqui, uma das coisas que mais me chama a atenção realmente é essa cozinha. Muito bem planejada, não só pra ficar bonito e funcional, mas é uma cozinha também que encanta, assim, né? Muito linda mesmo, todos os detalhes, a arquiteta foi muito feliz nessa combinação aí de cores quentes e frias, ficou um contraste muito bom. E além de linda, é uma cozinha completíssima, né? Uma das coisas também que é bem bacana pra praia é toda a linha dos eletrodomésticos, são inox. Pra praia é muito prático, muito funcional. As bancadas também, anota-se ali que a bancada se estende acima do fogão também, pra limpeza e higiene ali da cozinha é muito interessante. Aqui ao ladinho a gente tem a... vai ter uma lava-louça, tá? Também é uma lava-louça ali pra uma família que comporta muito bem. A lavanderia é separada, tá? Um dos diferenciais, assim, que era pra ser normal na praia, mas muitas lavanderias são conjugadas. Essa é uma lavanderia separada e bem ampla. Voltando aqui pro imóvel, ó. Dando uma olhada mais de cima, anota-se que é um imóvel bem amplo. E não é só aparência, tá? Ele tem mais de 180 metros. Hoje é o tamanho de uma casa, né? Então, realmente é uma mansão ali. Aqui à direita a gente tem a churrasqueira. Eu não vou abrir ela aqui, mas é uma churrasqueira elétrica. Aqui tem um armarinho pra guardar todas as coisas, em cima e embaixo. E uma bancada auxiliar. Isso fica muito prático ali, né? Evita sujeira ali. Porque se faz tudo ali na volta da churrasqueira mesmo, né? Então, vamos lá. O imóvel fica localizado de frente à Praça Flávio Boianovski, entre a Rua Marabá e a Rua Moacir. Uma localização excelente, muito procurada na praia. Ao fundo aqui dá pra gente ver o mar. Fica bem próximo do mar. As quadras de Capão da Canoa ali tem, em média, 50 metros cada. Então, vai totalizar aí uns 200 metros no máximo do mar. Aqui à direita a gente vê essa ladeira ecológica, tá? Uma ladeira bem bacana ali, atende bem o apartamento, tá? Funciona muito bem. Cliente não tem nenhum costume muito de usar, mas tem outros clientes que usam e relatam ali um bom desempenho. Aqui um detalhe que eu não tinha comentado, tá? Além desse lustre bonito, muito bonito em cima da mesa. A mesa é pra oito lugares e tem mais quatro lugares ali ao fundo ali, vocês veem, na bancada. Totalizando 12 pessoas sentadas ali pra fazer uma refeição. Aqui dando mais uma passadinha aqui na cozinha, tá? Como eu falei no começo do vídeo, é a parte que eu acho realmente diferenciada do imóvel. A arquiteta da praia, a gente tem o contato dela. Alguém querendo fazer um projeto assim parecido na sua casa, só entrar em contato com a gente ali que a gente passa o contato. Já indo pra parte íntima aqui, o imóvel ele conta com quatro dormitórios, sendo dois deles suítes, mais um lavabo e um banheiro social que eu acabei de mostrar. Esse é um dos dormitórios que não tem o banheiro, tá? E a TV fica atrás da porta do roupeiro, atrás do espelho, é bem bacana. Esse é o segundo quarto, mesmo não sendo suítes, são quartos amplos, muito bem imobiliados, muito bonitos. A gente vai pra primeira suíte agora, também é uma suíte bem bacana. Os roupeiros ali vocês notem que são todos espelhados. E agora aqui a gente vai ver a suíte principal, tá? Uma suíte ficou muito bonita, com detalhes enripados de madeira e espelhos. Ficou bem bonita, toda a cabeceira ali, acima da cabeceira, tudo espelho. Um detalhe, tá? Eu vou chamar a atenção, talvez vocês notem ou não. Essa roupa de cama era de uma cama menor. E aí eles botaram uma cama gigantesca, então a roupa ficou um pouco curta. Mas isso eu não achei ali pra hora do vídeo e ficou assim. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. É o meu primeiro vídeo dessa forma documentada. Se gostaram dos móveis ou do arquiteto, da arquiteta nesse caso, a gente tem o contato dos dois profissionais e a gente indica isso em custo algum. Se gostaram do imóvel, ele está à venda, tá? É um imóvel diferenciado aí na região. É só entrar em contato aí também pelos contatos. E se querem ver mais vídeos como esse, é só se inscrever no canal e a gente vai estar postando demais apartamentos, casas em condomínio, tanto em Capão, Atlântico e Xangri lá. E imóvel tudo nesse padrão aí pra vocês. Ou daqui a pouco realizar uma futura compra ou apenas admirar, né? Então tá, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.